Olá, eu sou o Fabiano Scherde e hoje eu vou te mostrar como fazer uma foto de flor. Uma foto bem legal que pode depois se transformar num quadro pra você colocar aí na sua cozinha, na sua copa ou na sua sala de visita. Fazer foto de flor é sempre bem divertido. Você pode sair pela natureza ou até pelo jardim da sua casa e encontrar uma flor bem bonita. Mas, pra isso você precisa ter sorte e estar aí predisposto com a sua câmera pra fazer a foto. Então o que nós vamos fazer hoje é produzir uma foto de flor com um aspecto bem impactante. Pra isso, a primeira coisa que a gente precisa é de uma flor bem bonita e bem fotogênica, que é o que nós vamos buscar agora. E aí vamos dar atenção aí a alguns detalhes importantes pra que essa foto fique realmente com aquele aspecto de quadro. Vamos lá, vamos buscar a flor. Agora eu já comprei aqui as minhas flores. Isso faz parte da diversão. Eu optei por flores grandes. Porque se você faz foto de flor grande, você pode usar qualquer lente. E eu digo qualquer lente mesmo. Você não precisa de uma lente especial pra fazer fotos de flor. Então é um tema bastante democrático. Vamos lá. Eu consegui aqui uns lírios e uma rosa que eu achei linda. Essa rosa que me disseram que chama-se Coffee Break. Tem as pétalas assim com um biquinho e é uma cor aqui bem diferente. E escolhi também os lírios, que são flores assim grandes e cheias de cores e cheias de contraste. Até foi muito divertido porque eu demorei pra conseguir esses lírios. Na maioria das floriculturas eu me espantei em ver que eles mutilam aqui, tirando aqui os estames, pistilos. Essa parte masculina da flor que tem o pólen é retirada nas floriculturas. O que eu acho uma pena. Porque na verdade a flor naturalmente já tem esses elementos. E a justificativa que me deram é que esse pólen que sai dali suja a flor. Então agora é o seguinte. Pra gente fazer a foto, eu sugiro que você consiga aí um vaso que tenha a boca estreita. Ou então uma garrafa de vidro. Se você... Deixa eu colocar aqui essas flores aqui. Pra você deixar a flor fixa aqui na posição que você deseja pra fazer a foto. Ela não fique balançando e você consiga um ângulo legal. Eu sugiro que você enrole aqui um pedacinho de papel higiênico ou de papel toalha. Pra que você trave aqui... Você faça uma trava da posição do caule da flor na boca da garrafa ou do vaso que você estiver utilizando. Agora atenção. Se você for fotografar o vaso também. Se o teu vaso for bem bonito e a sua composição incluir o vaso. Você não deve colocar aqui esse pedaço de papel toalha ou papel higiênico que vai ficar feio. Aí você tem que com muito cuidado posicionar aqui a flor no ângulo certo. Agora então vamos começar com o nosso lírio aqui meio rosa. Que vai ficar bem bacana. A primeira coisa que você precisa entender pra fazer uma foto de flor impactante é ter a luz correta. A luz que faz a diferença. E a luz que faz a diferença é a luz que esteja natural vindo de uma grande janela. Uma grande entrada de luz. Então se você tem uma janela ou uma porta e ainda se essa porta ou janela estiver de frente para o norte. Você caminha um pouco pro interior do lugar onde está essa grande janela. E posiciona a sua flor talvez ali a um metro, um metro e meio dessa grande fonte de luz natural. Aí você vai conseguir a luz mágica. Os contrastes de cor vão ser muito grandes. E você vai conseguir destacar a sua flor do fundo. Porque o fundo estando bem mais escuro ele vai praticamente desaparecer. O reflexo da luz vai se concentrar nas pétalas e na sua flor. E aí é que você vai começar a construir a mágica da foto bem bacana. Aí a segunda questão que você tem que prestar muita atenção é o ângulo que você vai fazer essa foto. Você não pode fazer essa foto como você sempre olha as flores de cima para baixo. Se você fizer isso a tua foto não vai ficar com um padrão assim muito, digamos assim, diferenciado. Vai parecer uma foto comum. Então procure o ângulo que faz a diferença. Eu sugiro que você passe a olhar a flor lateralmente, na diagonal. Mude, caminhe, desde que claro você esteja fazendo essa foto entre a flor e a sua fonte de luz. E você vai buscar aquela foto que vai fazer a diferença. Então, segunda coisa muito importante, procure o ângulo certo. Se você quiser fazer essa foto no tripé, tudo bem. Talvez você consiga uma ISO bem baixa e uma velocidade do obturador que você não tem que se preocupar. Mas a última coisa que você vai fazer é montar o seu tripé. Porque se você montar o tripé antes de começar a fazer a foto, você vai simplesmente congelar as suas possibilidades de conseguir um ângulo bem bacana. E é isso que nós não queremos. Então eu prefiro mesmo fazer essa foto à mão livre. Mas atenção, se a sua câmera tiver que estar com a ISO muito alta nesse momento, use o tripé, só que seja a última coisa que você vai montar. Agora eu vou te mostrar como é que eu faço a regulagem da câmera. Para fazer essa foto, a primeira coisa que eu faço é colocar a minha câmera no modo manual. No modo manual, eu vou colocar aqui no live view, para que eu possa ver o que está acontecendo aqui no visor de trás. Eu começo com uma ISO bem baixa, ISO 100, com a maior abertura que a minha lente puder oferecer. No caso, a minha maior abertura é f4. Lembrando que as grandes aberturas são de valor pequeno. Se a sua lente alcançar um 2.8 ou alguma coisa menor do que 4, opte pelo menor valor, ou seja, a maior abertura. E eu vou colocar aqui a minha velocidade em 60, para que eu possa fazer essa foto segurando a câmera com as mãos sem tremer. Uma vez feito isso, repare que o meu quadro ainda está muito escuro. Então, o meu próximo passo é subir a ISO. Descei e fui para 125, 160, 200, 250. Repare como eu vou ganhando luz no meu quadro. Agora eu estou aqui em 320, a minha flor já está bem exposta e o fundo continua em perfeita escuridão. Vou dar um zoom aqui para que você possa ver. Agora sim, eu tenho a luz ideal. Repare que quem está refletindo a luz disponível é a flor. O fundo continua negro. E como eu tenho uma abertura bem grande, eu vou ter grandes chances de desfocar lá o fundo. E agora o que eu vou fazer é me afastar da flor e usar ao máximo o meu zoom. Assim eu consigo uma profundidade de campo ainda mais rasa, ou seja, eu consigo desfocar ainda mais o meu fundo. Aqui está a configuração que eu vou utilizar. Vai ser uma ISO 320, uma velocidade 60 para uma abertura 4. Eu ainda vou tentar depois subir um pouquinho mais a ISO e fazer outras fotos para depois eu escolher melhor. Posso usar uma ISO 400 ou ainda uma ISO 500. Mas sempre com a velocidade em 60 e a abertura em 4.0. Eu recomendo uma abertura grande para que você possa desfocar o fundo atrás da sua flor. Agora, se você tiver duas flores no mesmo caule, como é o meu caso aqui, talvez você queira colocar tudo em foco. Tanto a flor que está no primeiro plano, como a logo atrás. Aí nessa hora você tem mesmo que diminuir a sua abertura e aumentar a sua ISO. Quando você faz isso, você passa a colocar mais partes da sua flor em foco, mas também começa a fazer aparecer o que tem por trás. Então por isso que é importante você ter um fundo neutro logo atrás ali da sua flor. Agora, se você não conseguir dessa forma um fundo bem escuro, ou mesmo se você tiver algum elemento que está conflitando com a imagem da sua flor, eu tenho mais uma alternativa para você. Peça para que um ajudante segure um casaco ou uma jaqueta escura, preta como essa, atrás da sua flor. Mais ou menos desta forma aqui. Aí, não fique muito perto, senão você vai mostrar a textura do tecido. Você tem que se afastar, lembrando que você está usando uma abertura grande da sua lente. E assim você, usando o zoom, fecha o quadro da sua flor e você vai ter um fundo perfeitamente negro, como os de estúdio. E ainda melhor, se você tiver um lençol branco, você pode fazer a mesma coisa para conseguir um fundo branco dessa forma assim. E aí você vai ter também um fundo branco chapado como de estúdio. E você pode eventualmente depois fazer os seus ajustezinhos de claridade no Lightroom. Agora tem um outro truque que eu quero te ensinar. Se você quiser dar um ar de mais frescor para a sua flor, use um borrifador de água. Eu tenho um bem pequenininho aqui, que é portátil. Eu carrego no bolso. Mas você pode usar um daqueles maiores que serve para borrifar aí nas suas folhagens ou até para passar roupa. Pegue o borrifador de água e crie um orvalho natural na sua flor. Só não esqueça de também borrifar o caule e as folhas, porque senão vai ficar meio falso. Se você puser um pouco de açúcar na água, as gotículas vão ficar ainda maiores. No meu caso aqui, eu tenho só água mesmo. Se você puser um pouco de açúcar na água e crie um pouco de açúcar na água e crie um pouco de açúcar. Agora que a gente já fez a foto, é hora de colocar o cartãozinho de memória aqui no computador e importar para dentro do Lightroom. Aí eu vou fazer alguns ajustes bem simplesinhos para que a gente atinja o melhor resultado possível e essa foto vire um quadro. Veja aqui como é simples o que eu vou fazer aqui no Lightroom. Bem, então a primeira coisa que vamos fazer é abrir aqui o Lightroom. Essa foto aqui é do vídeo 3 Fabianos, a única foto, que você pode ver em uma outra oportunidade. Vamos aqui no canto inferior esquerdo e importar. Vão aparecer aqui nas origens os meus HDs. Eu estou aqui no My Passport, esse é meu HD aqui. Eu já tenho aqui o vídeo flor na pasta seleção. Então, aqui são as flores que eu já separei para a gente mostrar aqui nesse vídeo. O que eu sugiro que você faça é vir aqui em adicionar a coleção. Clica no botãozinho de mais e cria uma coleção, que eu vou chamar de... Vídeo Flor. Aí, criar, nessa hora, o Lightroom. Quando importar, ele vai colocar direto já dentro dessa coleção Vídeo Flor. Então, vamos lá. Selecionamos todas as fotos aqui, com os tiques aqui, né? Ou então, marcar tudo. Já está tudo marcado. Importar. Veja que aqui eu já tenho a coleção Vídeo Flor criada, com nove imagens. Estão aqui as minhas nove imagens dentro dessa coleção do Lightroom. Dessa forma, você mantém as suas fotos sempre bem organizadas. Vamos começar por esta imagem aqui. Veja que a luz é linda, luz natural, como eu ensinei. Mas lá atrás, nós vemos ali alguns detalhes da minha sala. O que você faz? Vem aqui em revelação. Primeira coisa, aqui vamos no painel do básico. Eu vou jogar o meu contraste, aumentar o meu contraste aqui com o botãozinho de contraste para a direita. Repare como... Olha lá, vamos mostrar aqui para você ver. Repare como só jogando o contraste para a direita, você já dá uma boa reduzida naqueles detalhes lá. Outra coisa que eu posso fazer ainda é vir aqui em pretos e diminuir a exposição nas áreas onde há preto. Repare que lá atrás vai sumindo aquelas áreas escuras. Mas você não quer que o preto suma de toda a sua imagem, somente ali de trás. Então você tem que carregar um pouquinho só com a sua mão. Agora nessa hora você acabou também escurecendo um pouquinho a flor. Como você faz? Bom, a sugestão que eu te dou é, você pode vir aqui em realces, aumento um pouquinho, aí você já está clareando um pouco da sua imagem. Pode ainda vir aqui em HSL Cor, Luminância e vai aumentar a exposição das cores que compõem a sua flor. No caso aqui eu vou para o verde, aumento um pouquinho e repare como o verde vai tendo mais exposição aqui só, somente o verde no comando Luminância. Vou mostrar aqui tudo para a esquerda, tudo para a direita, você veja como a coisa acontece. Podemos fazer também o mesmo um pouquinho com o amarelo. E pronto, temos aqui já uma imagem bem legal. Outra coisa que eu sugiro que você faça é vir aqui no comando Detalhe e aumente um pouquinho a sua nitidez. Dessa forma, já estamos aqui com uma imagem bem bacana que já rende um quadro, como eu costumo dizer. Tecla F do seu computador, veja lá, a sua imagem está muito bonita. Porém, eu já fico um pouco incomodado que eu ainda vejo um pouco desse fundo aqui e eu não gostaria que tivesse esse fundo aqui aparecendo. Talvez para muita gente essa imagem esteja boa, mas nós vamos então mostrar como eu faço desaparecer esse fundo aqui. F novamente, tecla F, e vamos fazer isso com aquela outra imagem, onde eu apliquei a técnica super sofisticada de colocar um casaco logo atrás. Repare aqui a cabeça do meu ajudante e temos aqui, inclusive, vazando aqui no quadro alguns trechos sem o casaco. Então, claro que você pode fazer esse fundo com muito mais capricho, com pano preto, bem lisinho, mas nós fizemos aqui de qualquer jeito para você ver como o resultado é bem simples de se conseguir. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou aqui nesse comando que trata do crop, de recortar o quadro e enquadrar. Vamos colocar aqui em como fotografado, cadeadinho fechado e eu vou reduzir, vamos dar uma cropada nessa imagem. Reduzir esse quadro, com a mãozinha você reposiciona, dessa forma a minha ideia aqui é tirar essas áreas aqui que estão claras, como essa daqui, ou aquele vermelho que apareceu ali do meu quadro, sem contudo cortar a flor. Então, vamos fazer aqui rapidão, dessa forma aqui eu acho que está legal. Enter, pronto, agora tiramos aquelas partes que estão gritantes ali, feias, mas mesmo assim você já vê que tem alguma coisa ali atrás que se parece com um casaco. Observe que nós usamos uma abertura grande, F4, ou seja, de valor pequeno, e vamos proceder da mesma maneira como fizemos na flor anterior, na imagem anterior. Vamos aumentar o contraste, repare como aquele casaco vai sumindo ali de trás. Eu acho que essa foto, ao contrário da outra, ela está com os realces muito estourados, você está perdendo detalhe aqui nessas áreas claras. Então, aqui eu vou em realces e vou diminuir a exposição nos realces. Veja como a sua flor começa a ficar com uma imagem muito mais bonita. Podemos fazer o mesmo que fizemos anteriormente aqui, vamos reduzir um pouquinho os pretos. Pronto! Agora você veja que você não tem quase nada daquele casaco aparecendo ali atrás. Ainda assim você pode ir aqui em H e CL Cor, podemos aqui em Luminância, aumentamos um pouquinho a luz no verde, podemos aumentar um pouquinho, talvez no amarelo, um pouquinho a coisa. E eu já acho que essa imagem ficou bem bacana. Por último, eu gosto de ir aqui em Detalhes, aumentar um pouquinho a nitidez. Ops, deu algum problema aqui. Então, vamos aqui dar um F, tela inteira, e olha só que maravilha. Ainda assim temos aqui um pouquinho daquilo que vazou. Foi muito mal colocado aquele casaco ali. Eu ainda posso vir aqui em Pincel, escolho aqui em Pincel, vamos colocar aqui uma claridade bem para a esquerda. Ótimo, nitidez bem para a esquerda. Ainda posso reduzir um pouquinho a coisa à exposição. Vou pintar, dou um clique. Pronto, agora eu vou começar a pintar esta área que estava aparecendo meio feia ali. Vamos dar uma pintada aqui. Assim eu vou fazer sumir aquele detalhezinho feio ali. Vamos dar um F novamente. Repare que já deu uma boa reduzidinha. Eu posso ainda caprichar e eu sumo com aqueles detalhezinhos ali que estão estragando a minha imagem. Então, o objetivo aqui era fazer uma foto que rendesse um quadro de flor de uma maneira bem simples, com luz natural. Veja que não tem flash, não tem nada. É muito simples de se fazer esta foto. E eu fiz um pós-processamento aqui super ajato para você ver como é que a coisa acontece. Agora vamos dar mais alguns exemplos aqui de fotos que nós fizemos. Já aqui fizemos a foto vermelha, um lírio vermelho. Vamos fazer bem rapidão o que eu fiz na foto anterior. Aumentamos o contraste. Diminuímos o preto. Vamos aumentar um pouquinho aqui o realce para dar uma iluminada nesta flor. Podemos ir aqui em HSL Cor. Aumentamos a luminância do vermelho. Aumentamos a luminância do verde. Vamos aqui em detalhe. Podemos aumentar um pouquinho dessa nitidez. Veja que já está tela F. Está pronta a nossa imagem. Viu como é simples? Não tem. Eu aqui em segundos mostrei para você que você consegue uma imagem muito bonita. Vamos dar aqui um outro exemplo agora para mostrar a questão do fundo branco. Ah, detalhe. Aqui temos também o casaco colocado ali atrás. Mas aqui na flor na rosa eu pus uma espécie de um lençol branco ali atrás. Veja que aqui nós já borrifamos a água para dar um ar de frescor. E aqui eu faço um pouquinho diferente. Talvez seja o caso de eu aumentar os meus realces que eu quero fazer sumir esse branco lá atrás. Vamos, talvez, se eu aumentar o contraste, não vai resolver muita coisa aqui. Não vamos mexer muito no contraste. Podemos, talvez, aumentar a luz no branco. Aumentar mesmo o branco. Dessa forma você vai diminuindo ali o seu cinza. Agora sim, talvez eu aumente um pouquinho o contraste. Veja que é uma questão de ajuste. Isso tudo foi feito muito rápido. É só para você ver como é simples. Aqui tem uma marca do pano. Essa marca você pode chegar aqui com o pincel. Jogar claridade lá para a esquerda. Do mesmo jeito, nitidez, pode jogar lá para a esquerda. E aqui no nosso caso nós tiramos a exposição. Aqui nós vamos aumentar bem pouquinho. Clico com o pincel aqui. E vamos dar uma pintadinha aqui. Repara como eu fiz sumir aquele vinco. Só que ficou meio forçado demais. Então eu volto aqui na exposição. Opa, foi demais. Vamos dar dois cliques na palavra exposição e eu zero. Daí aqui, bem... Não, acho que não seria nem o caso de mexer na exposição aqui. Vamos voltar. Talvez um real, se dá uma melhoradinha. E é isso aí. Veja como é tranquilo de você fazer uma foto com o fundo branco. Vamos mostrar agora a questão da profundidade de campo. Eu disse que você deve usar, de preferência, uma abertura grande, como o F4. Que é um número pequeno. Aberturas grandes, números pequenos. Veja que eu estou usando aqui a ISO 500. A questão de você usar uma abertura grande é que você desfoca o fundo lá e evita mostrar a textura do casaco. Só que no caso da rosa, como eu me aproximei muito da flor. Aqui é uma questão de se aproximar bastante da flor. Então a profundidade de campo fica realmente bem sensível. E você acaba desfocando esse pedacinho ali de trás da rosa. Como você resolve isso? Bom, uma alternativa seria ou você se afasta e não faz uma foto tão próxima assim. Ou então você vai diminuir a sua abertura, ou seja, aumentar esse valorzinho F4. Mas antes de te mostrar como é que eu faço isso, vamos rapidamente fazer o que nós fizemos nas imagens anteriores. Para você ver como é tranquilo. Então aqui estou no painel básico. Contraste. Vamos aumentar o contraste. Vamos reduzir aqui a exposição no preto. Está meio azulado aqui esse fundo, né? Então eu posso vir aqui em HSL Cor. Vou em Saturação. No azul eu vou dar uma retirada aqui de cor azul. Que não tem o azul na flor, é só no fundo. Que apesar de preto, ele ficou meio azulado ali pela luz que estava incidindo. E praticamente está ok aqui. Eu posso ainda, como eu tenho dito, ir aqui em detalhe e aumentar um pouquinho a nitidez. Vamos dar um F aqui, tela cheia. E essa foto já está muito legal. O que me incomoda um pouco é esse desfocado aqui. O que faremos então? Antes de passar para a próxima imagem, observe que nós estamos em ISO 500. Essa câmera que eu uso é uma câmera de sensor bem grande, full frame. Então ela desfoca bastante. Talvez se a sua câmera tiver um sensor menor, você não sinta tanto desfoque ali. E o fato de ela ter um sensor full frame me permite usar aberturas bem pequenas, subindo a ISO, sem grande prejuízo da qualidade. Que é o que eu vou mostrar na imagem seguinte. Se você subir muito a ISO, conforme for a sua câmera, você deteriora a qualidade com o ruído. Não acontece isso com a minha câmera. Por isso que eu recomendo que você faça com aberturas grandes. Mas se você tiver uma câmera com um sensor maior e puder trabalhar em ISOs maiores, veja que aqui eu estou em ISO 4000, e já com a abertura 20, que é uma abertura bem pequenininha. Nesse caso aqui vamos fazer a mesmíssima coisa que temos feito. Vamos já dar uma nitidez, já que estamos com o painel aberto. Vamos aqui no básico. Vamos jogar aqui o contraste, aumentar o contraste. Vamos diminuir aqui o preto. Eu acho que essa foto está um pouco escura. Eu vou primeiro aumentar os realces um pouquinho. É, os realces já foram suficientes. Não preciso nem aumentar a exposição. Porque se eu aumentar a exposição, eu aumento inclusive a exposição do fundo, que é o que eu não quero. Veja como está tudo em perfeita nitidez aqui atrás nesta foto. Eu vou mostrar o comparativo das duas. Mas eu não recomendo que você faça a foto em aberturas muito pequenas. Porque ao mesmo tempo que você põe detalhes em foco quando você está muito perto da flor. Veja que isso vale para quando você está muito perto da flor. Você tem que trabalhar com ISOs muito altas. E talvez você perca a qualidade se a sua câmera não tiver um sensor full frame. Então vamos lá. Tecla F. Olha só que belíssimo quadro para você pendurar na sua parede. Vamos ver a imagem anterior. Veja então aqui o que acontece. Deixa eu ir para o computador carregar aqui a imagem. Veja que aqui você tem um desfoque logo atrás. E nessa imagem você tem tudo em perfeita nitidez. Últimos exemplos aqui para você ver essa questão da profundidade de campo. Nós temos aqui... Essa foto não foi nem pós-processada, mas eu não vou resistir. Vamos aqui no básico, vamos aqui aumentar o contraste, diminuir um pouquinho o preto, aumentar os realces, um pouquinho o branco. Repare que aqui você tem uma profundidade de campo bem rasa. A minha lente está bem próxima da flor. Aí você tem um desfoque bem pronunciado. Agora vamos para a foto seguinte, com uma abertura 20, uma ISO já bem alta, uma ISO 2000. Eu aumento o contraste, vamos aumentar aqui a luz no branco, aumentar os realces, diminuir no preto. E você já tem aqui todos os detalhes. Vamos dar aqui um F, tela cheia. Veja então aqui com abertura bem pequena, em ISOs bem altas. Repetindo, talvez a sua câmera perca qualidade em ISOs bem altas. Mas se você tiver uma full frame, eu recomendo que você, se estiver muito próximo do tema, use uma abertura bem pequenininha, como nós fazemos em foto de macro. Então veja, a mesma foto agora, olha com bastante desfoque aqui, no segundo plano. Uma abertura 4 e a abertura 20 dá esse resultado de pôr tudo em perfeito foco. Por último aqui, para você ver, eu esperei para fazer essa foto depois, no dia seguinte, que os dois botões abriram. E eu vou fazer como eu tenho dito, vou aumentar o contraste, diminuir o preto, aumentar um pouquinho o realce, tudo muito branco, tudo muito rápido, para você ver como é muito simples de você fazer uma foto de quadro, aí tendo uma janela de ajuda. Vamos dar F, tela cheia. Veja o que você pode fazer com a luz natural, sem flash, sem nada. O fundo aqui é a minha sala. Então, um casaco preto é o suficiente, ou se você não tiver assim muito exigente, vou voltar aqui nessa imagem, você não precisa nem ter o casaco preto. Repare que lá, lá atrás você vê um pouquinho do fundo da minha sala, agora com o casaco preto, você não vê nada. Essa aqui ficou meio... Tem aqui uns detalhezinhos aqui, que eu posso perfeitamente corrigir, é só para mostrar para você, como é muito simples. Se você colocar um pano preto bem caprichado, esticadinho atrás, esses detalhes aqui meio ruins ainda que ficaram, não vão aparecer de jeito nenhum. Se você gostou desse vídeo, continue me acompanhando aqui no Shed Foto, e também visita lá o nosso site, shedfoto.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho